Estamos na cidade de Cremona, que é um importante centro agrícola da Itália, mas essa cidade ficou famosa graças a sua música, pois nasceram aqui o compositor Claudio Monteverdi e o fabricante de violinos Stradivarius. Essa aqui é uma das praças famosas, uma das principais atrações de Cremona. Ela se chama Piazza del Comune. Aqui à direita é possível ver o Duomo, em parte românico, e o Campanario, considerado a mais alta torre medieval da Itália, conhecido como Torrazzo. A cidade de Cremona tem sido sinônimo da arte de fazer violinos desde 1530. Foi André Amati que levou o artesanato da arte de fazer violinos à genialidade. Ele costumava andar pelas florestas das dolomitas à procura da madeira perfeita para seus instrumentos. Estradivarius produziu mais de 1.100 violinos na sua oficina, dos quais mais de 400 existem até hoje. Para sermos Avedo Avedo em